Há mais de 20 anos no mercado de coifas e eletrodomésticos de alto padrão, a Coifas Pirâmide traz inovação e qualidade com o diferencial de fabricar produtos sob medida e mão de obra especializada, ambos com o objetivo de suprir as necessidades e projetos dos seus clientes. A marca atende tanto a consumidores finais quanto profissionais de arquitetura, decoração e design de interiores, desenvolvendo equipamentos personalizados. Oferece eletrodomésticos nacionais e importados com alto desempenho e funcionalidade, que atendem perfeitamente as cozinhas tradicionais e gourmet. Lareiras a gás, a lenha e ecológicas, churrasqueiras a gás, fogões, fornos, refrigeradores e adegas são alguns dos destaques de nossa linha de produtos.